Música 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 Não se pode torturar o indivíduo Só o que me fala? Por razão Sua força é sua raça Por razão E sua cor Segue seu azar Em diversos lugares Homens, mulheres e crianças Homens, mulheres e massas Não te dou um momento De morrer ou doença Que poderiam Ser evitadas Ser evitadas Insistir na teoria Mas nem sempre a prática Falta da consciência Do consenso Qualquer contagi Falta da consciência Do consenso Qualquer contagi Falta da consciência Do consenso Qualquer contagi Qualquer contagi Ação de respeito Ações Qualquer contagi Qualquer contagi As coisas têm valores E as pessoas têm dignidade Se inclusive Para ser evitado Que poderiam O mesmo Digo Vai ser evitadas Se você está Apesar Que poderiam O mesmo Que poderiam Mapasar Que poderiam Apesar Apesar